Ah, só mais cinco minutinhos. 100 anos depois. Ah, merda, eu trazei de novo. E o herói se levanta para começar a sua aventura. Isso é um tablet. Leva ele. Uou, é da Apple. Vamos abrir as portas da esperança. Ali. Andy Valsa, traz a luz que ilumina o lugar que está sem luz. Vai lá salvar essa terra linda cheia de plantação, de terra. Ninguém esperava o que estava por vir. Com licença, essa maçã é minha. Ei, ele roubou minha maçã. E de valsa. E de valsa. E de valsa. E de valsa. Será que ele me viu? Quando ele me atacar, eu vou desviar do golpe. Ai. Ai. Mas olha só. Vai tacar ali a flecha ali. Mas ele chamou a atenção dos bichos. Olha só. Olha lá. Olha lá. Ai, mas é bem bolado, não é? É bem bolado. Mas ele virou um assassino. Ai meu Deus. Chama a polícia. Dessa vez eu vou bem de fininho de verdade. Eu também te vi. Será que eles me viram? Eu garei as torres. E dai, glória a Deus. Eu garei as torres. E dai, glória a Deus. E dai, glória a Deus. E dai, glória a Deus. Torres. E cantai com os filhos. De novo. E dai, glória a Deus. Torres. E dai, glória a Deus. Oh. Olá, eu acho que nós não fomos devidamente apresentados. Eu sou o mendigo da barbinha de purê de batata. E eu queria te dar esse... Amigo, ei. Eu não acabei de falar. Lá ele foi embora. Você acabou de receber o poder magnético. Com ele você pode mover placas de metais e resolver puzzles da maneira... Oh, você pode pular por cima. Também não precisa ver puzzles. Essa é a ideia que vocês estão pautando aqui do diálogo, né? Parece um inimigo perigoso. Eu vou precisar utilizar a minha técnica de refletir o tiro dele com o meu escuro... Caraca, o meu escuro tem correndo, tem correndo. Você acaba de adquirir o poder do bloquinho de gelo. Prepare-se para o ataque supremo do bloquinho de gelo. Ataque! É só um bloquinho de gelo que saiba de chá. Manobra épica! Me derrubaram aqui, ó! Eita, que merda, hein? Por que eu tenho que debater com o eco chato? Com o poder de controlar a cinética dos objetos, você pode não somente parar eles no lugar, mas também aproveitar... Mas aí se você solta o bagulho antes de você passar, você mereceu tomar essa, né? Enfim, você também pode utilizar-se do momento do objeto para impor... Eita... Pera, pera aí. Parece que você não está jogando os puzzles da maneira certa, hein? Você... Eu não ia falar nada, mas já é tipo a terceira vez que você está fazendo isso. Muitas pessoas têm medo de viagens aéreas por causa de acidentes. Mas a Pedra Airlines é o jeito mais seguro de viajar. Nós nunca tivemos nenhum acidente em todo o nosso histórico de compromisso com o cliente. Nós tivemos apenas um acidente em todo o nosso histórico de compromisso com o cliente. Edvalson, já que você não me dá ouvidos na minha forma atual, eu vou ter que revelar minha real identidade. Sim, sou eu, o rei... Edvalson? Eu não acredito, ele foi embora de novo! A CIDADE NO BRASIL